Bom, então, recapitulando, hoje nós vamos falar desse capítulo de Digital Culture que está no livro da Rutledge, que vai sair esse ano, e eu não vou poder mostrar tudo, vocês depois dão uma olhada no livro, eu só vou mencionar algumas coisas, e eu quero mostrar alguns exemplos para vocês, vamos ver se dá tempo, e eu ainda vou falar para vocês também um pouco sobre o que faltou, a segunda parte do capítulo Screen, que é a parte de Social Media. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas lá vocês podem ver um pouco sobre a internet, como começou, de onde veio a internet, o que o pessoal está esperando para a próxima internet, e realmente uma coisa que é um consenso é que a gente tem, com a vinda do mundo digital, aconteceu uma grande revolução, e alguns chamam de Digital Revolution Turn, o pessoal da nossa área gosta de Turn, dessa palavra Turn, já havia em outros momentos. Bom, uma das coisas que a gente vê na área de prosa é que realmente o poder saiu da mão onde sempre estava, que só era controlado por editoras, eles colocam library, aqui no Brasil não é tão forte isso, mas na Europa, os Estados Unidos é, eles que decidem os livros que vão ser comprados, etc., e começou a ser decidido muito por social media. Bom, a gente tem, então, algumas coisas importantes, seriam as grandes empresas de tecnologia, que inclusive eu estava tomando um monte de imbora, mas, bom. O aumento do self-publishing, então, contar um pouquinho da história que começou realmente na China, é uma coisa incrível. A expansão do e-book e do audiobook, a maioria das pessoas que publicam um livro hoje em dia, depois ele pega e a pessoa faz um e-book e também muitos já fazem um e-book. A importância dos aplicativos, obviamente. E os networks hoje de social media. Então, hoje você faz um livro e você tem que ter todo um suporte de social media, inclusive esse livro que o Junior, estamos falando de publicar agora, a própria Rutler já mandou uma listinha de coisas que a gente tem que fazer, tem que entrar, colocar na Amazon o nosso perfil e blá 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 blá. Bom, eu não vou falar de literatura eletrônica, porque nós vamos ter um convidado falando disso amanhã, tá? Normalmente a gente está tentando juntar uma coisa com a outra, então isso vai ficar para vocês, no que eu vou passar para vocês, mas eu não vou entrar muito em detalhes agora. Quem quer mais coisas vai ter o webinar e também tem o livro para dar uma olhada, com várias diferenças. Nós temos uma coisa acontecendo hoje em dia, que nos reporta coisas que aconteceram antes, que seria a escritura com restrições. Então, a gente vai escrever um Twitter, você antes eram 140 caracteres, agora aumentou para 280, né? Se você paga, parece que vai poder escrever mais. De qualquer maneira, você vai restringir. Se você vai trabalhar com levenda, você vai restringir. Se você vai trabalhar com localização, você também vai ter que restringir. O John deu exemplos na Sexta-feira de Grandes Restrições. Eu não ia falar para você, é adaptar ou traduzir o livro, que tinha 400 páginas, você transformar isso sempre em livro. Então, você tem... Então, aqui eu coloco o que você pode fazer, né? Isso aqui era uma das coisas que eles falavam do Unifor, que era um pessoal surrealista europeu, mas eles estavam muito lá na França, se vocês quiserem mais detalhes, tem no livro, e eles brincavam com essas restrições. Tem várias coisas. Eu já li um livro que é do Perret, que é um livro em francês, e o livro inteiro sem a letra E, e é a letra que mais aparece em francês. Você consegue ter alguma coisa sem a letra A. Bom, aqui eu dou um exemplo de uma tradução feita aqui no Brasil. A gente também fala um pouco dessa. O John é um box que tem no nosso livro, e ele vai falar um pouco mais sobre o concretismo, sobre a ligação que a gente tem, nós brasileiros, inclusive, com todo esse movimento. É bem interessante para quem está trabalhando com isso. E a gente pega a ficção colaborativa, Interactive Fiction. Isso vocês têm hoje em dia, mas, assim, vários, várias páginas de internet, plataformas onde as pessoas escrevem, e aí o outro vai e continua, ou eles fazem juntos. Eu vou mostrar algumas coisas que aconteceram, inclusive, no Twitter, foi no Twitter, desculpa, no TikTok, e eles fizeram coisas interativas no TikTok, e transformaram em musicais. Bom, uma literatura eletrônica muito famosa, que eu não sei se o Axel vai falar amanhã, é do Elis, Inanimate Elis, eu não sei se alguém de vocês conhece. Gente, quem vai conhecendo as coisas que eu estou falando, coloca alguma coisa no chat, para a gente depois dar uma olhada, porque são coisas bastante novas, mas, de repente, algum de vocês conhece algum deles. Só que é muito usado em escola. Depois tem o Twine. Quem viu Black Mirror aqui? Alguém de vocês viu Black Mirror na Netflix? Os caras basearam a ideia no Twilight Zone, são histórias distópicas, ou meio com medo, etc. Começou na BBC, e aí depois foi para a Netflix. E tem um filme, também queria saber quem viu o filme, o Bandersnatch, que para quem não viu, eu recomendo, porque é um filme que você participa do filme, tem hora que você decide o que o personagem vai fazer. Muitas referências à pop culture, a própria tem metalinguagem, que tem uma hora que falar, vai para a Netflix, não vai, sabe? É muito engraçado. É muito interessante, para quem não viu, eu recomendo. O Black Mirror, o Bandersnatch, foi feito em cima de um programa, se chama Twine. É um programa muito utilizado para esse tipo de obra. Na verdade, é como um jogo, é uma mistura de jogo e narrativa. Então, aqui ele mostra como você faz, seria aquela ideia de jogos, que depois vai ser explicado na literatura eletrônica, onde você vai indo para o... Você decidiu o que você vai, aí você vai para cá, vai para cá. Aqui, eu acho que vocês veem direito como que ele é. Vocês podem depois olhar com mais detalhes, toda coisa que vocês podem fazer. Eu assisti de várias vezes. Bom, uma coisa nova que nós temos também, porque a ideia aqui é mostrar para vocês as coisas que estão acontecendo, vocês depois podem estudar e tudo mais, são os videonóvels. Também gostaria de saber se algum dia vocês ouviram falar de videonóvels. Para mim, foi muita coisa nova, gente. Eu, para fazer esse livro, foi realmente uma descoberta, porque muitas coisas que... Realmente, ainda mais eu, que nasci nos anos 60, por mais que eu sou uma pessoa bastante conectada, eu nunca tinha visto. Então, achei muito interessante, tem muita coisa legal. Visual Nova é uma coisa muito bem recebida em toda a Ásia. O pessoal adora e tem muita coisa. E está chegando também, a gente tem aqui. Bom, o chat fiction. Aqui eu vou parar a apresentação um pouquinho, desculpa, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante de chat fiction. É um exemplo muito bom para dar. Então, eu já separei aqui. Está aberto aqui. Bom, então, voltando aqui, a gente está falando de web novels, desculpa, de online writing platforms. Bom, gente, desde que aí apareceu uma oportunidade, uma maneira de a gente começar a poder publicar os nossos próprios textos, o pessoal lá começou a jogar as coisas na internet. Alguns eram em formas de... Começou como páginas ou páginas pessoais, etc., e depois as coisas foram se sofisticando. Um bom exemplo de um self-published fiction que deu muito certo é a Legally Blonde. A moça Amanda Brown, ela depois conseguiu publicar o livro, mas só quando o livro realmente chegou, foi interessado a tantos leitores, de uma maneira amadora, porque não tinha sido publicado online, e o estúdio se interessou, fez um filme, inclusive depois vocês já devem saber, o 1, o 2, e o 3, inclusive, um grande sucesso. E aqui está o livrinho quando ela fez a primeira publicação. Isso virou um musical, e agora, inclusive até pouco tempo atrás, os caras estão... Olha, isso aqui é uma coisa nova, essa parte aqui é uma coisa completamente nova da Legally Blonde, que eles continuam fazendo. Sobre as web novels, sobre a ficção digital, quem começou, a gente pode dizer realmente, foi a Tino. No livro a gente explica melhor como isso realmente evoluiu para... Nós temos 30 milhões de obras, 21 milhões de autores, o John, quando eu escrevi essas coisas, ele me mandava um recado, Silvia, conferir esses números, conferir, eu ficava... Eu ia para um lugar, outro outro, mas eles são muitas pessoas, né? E são textos muito grandes, bem longos, tem que me cuidar do horário, porque eu tenho que falar duas coisas com vocês. E... Em alguns momentos agora, o que está acontecendo, é que os tradutores ficam, às vezes, mais conhecidos que os próprios autores. é uma coisa incrível, os tradutores, eles começam a traduzir isso e o pessoal começa a ficar, saber, talvez até pela tensão que ele faz, ele escolhe, porque no início, todo mundo traduz, e nós temos, incluindo traduções amadoras, que ele chama, não profissionais, não porque elas são boas, porque as pessoas não recebem dinheiro, é direto, é de uma editora, ou seja, um tradutor que está dentro de um esquema. mas alguns tem, eu acho que é mais do que a gente que está dentro de um esquema, porque eles têm todo um sistema de recompensas, da mesma maneira que a gente tem sistemas premiums, premiums, você começa a ler um pouquinho, para você ler mais, você tem que se inscrever na plataforma, pagar, inclusive você pode até receber alguns capítulos antes, se você der umas recompensas para o escritor ou o tradutor. Esses tradutores, nós estamos no curso de tradução, é muito interessante porque eles não traduzem só com palavras, eles também vão contar vídeos, vão fazer referências, vão fazer umas notas assim para conseguir mostrar o que é, realmente eles têm alguma dificuldade ou eles percebem que aquela cultura de chegada vai precisar de algum extra, eles não têm problema nenhum em fazer interlinks, colocar várias outras coisas. Bom, não vou entrar muito em detalhes, mas para quem está interessado, sabe, como apareceu isso na China, por que apareceu isso assim na China tão forte, a China tem um sistema de publicação muito antigo, não era muito difícil publicar qualquer coisa, precisava de um número para conseguir esse número, nossa, muita burocracia, e quando o pessoal começou a colocar na internet, a coisa começou a voar. Bom, falando, a gente sempre fala de alguns probleminhas, que o pessoal sempre tem, então, por exemplo, censura, eles dão os jeitos de fazer censura, então, por exemplo, se eles têm os ideogramas, então eles separam o ideograma com o asterisco, então, por exemplo, o breast, é um dos exemplos que eu dou, não aparecer essa palavra, os caras dividem o ideograma em dois, colocam o asterisco e o algoritmo de censura não vê e consegue. O problema é que eles também podem ser censurados por, tipo, denunciando, até em bom, parece que é menos, mas eles também fazem uma certa, como o John também explicou, uma auto-censura, etc. Bom, um exemplo interessante, se alguém tiver, tiver afim de conhecer um pouco mais esse mundo, tem essa novela bem legal, que é uma novelinha que eu assisti, inclusive, lá no, no Addicted, chama, que é a história de dois amigos tem uma tensão, aliás, pelo próprio pôster, tem uma tensão sexual bastante grande, né? Eu adorei, adorei a novelinha, muito interessante, muito interessante também, e tem já levantado, tem, de vir no Brasil, bastante gente interessada, é incrível que o Brasil adora pegar coisas e traduzir, a gente é muito ativo nisso, acho bem legal. Bom, gente, o WordPad, quem ouviu falar do WordPad, e Natália, não vale para você já assistir nossas aulas, quem ouviu falar de WordPad, acho que todo mundo já deve ter alguma ideia, o WordPad, assim como a, 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 hoje, você entra na Netflix, você encontra vários livros, muitos young adults, então assim, o WordPad tem muita coisa young adult, vocês sabem realmente que o nosso grande público leitor, vou pensar, é porque a gente também mais lê, né? Nossa, eu passei a adolescência inteira, olhando, 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 olhando muito, muitos, muitos, sei lá, não sei quantos livros de semana, era muito lento. Depois você não tem tanto tempo, então realmente é um mercado bom para trabalhar, é, aliás, tem uma, quem que é aqui que está fazendo o diagrado da Austrália, esqueci o teu nome, a Glaucia, é Glaucia o nome dela, não sei se ela está aqui, bom, aqui vocês veem, eu vou ver alguns exemplos, depois vocês entram, o Float é um muito conhecido, já vocês veem, estou falando de uma coisa antiga, assim, não foi feito em 2012, gente, já são 10 anos, se vocês entrarem no, no aplicativo do iPad, vocês vão ver um monte de outras coisas, tem uma também que a menina fez, tipo uma fanfic do One Direction, e também virou um filme também, que é, tipo, agora, agora eu não lembro do nome, mas está no livro. Bom, é, aqui, são aplicativos, então nós temos muitas coisas, esse é muito bonito, é uma, uma peça, né, uma peça do Shakespeare, que foi adaptada, chama Dream, muito legal, era na época da pandemia, e, e eles fizeram, para ser visto assim mesmo, então é muito interessante, as pessoas podiam, era uma coisa participativa, você podia interferir, bem legal no trailer, vocês podem ver o trabalho. vocês também tem novelas de e-mail, que, né, no começo apareceram mais, depois mudaram, porque o Dingerinha usa mais e-mail, então, só a gente que está na academia tem que usar, mas, né, as pessoas realmente não usam menos, então não tem tanto, mas já teve. É, blogs que o book também não tem tanto, mas já foram feitos até filmes, né, da, 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 da Júlia, a Júlia, eu por acaso também tinha visto, é, novelas de, de telefone, então, isso, muito, as novelas de, de, de cell phone, elas são pedaços, né, e as pessoas iam lendo, elas foram inventadas no Japão, muito comuns lá, muito focadas em, 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 em queer stories, ou, é, meninas que viraram menina de programa, e não sei, tem umas coisas meio assim, né, uma menina com AIDS, olha lá, tinha, foi um super sucesso, foi a primeira, é, aí depois a gente tem Twitter, então, Twitter Fiction, pessoas escrevendo, é, 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 porque você falou, nossa, mas, quando eu falei que ela tinha se traduzido em 42 idiomas, eu já falei, manualmente, eu, eu falei, não, John, parece que é manual, depois eu achei até uma pessoa brasileira que tinha traduzido o livro dela, e agora ela tá aqui, eu vi na Folha semana passada, olha ela aqui, é, tem o trailer, se vocês quiserem ver, caríssimo, ficou dela, gente, é, nossa, menina fica fazendo isso, bom, esse é um, tá, agora, eu vou parar de compartilhar, e vou passar o, depois eu coloco, depois eu coloco pra vocês, o outro, tá aqui, esse aqui é o, então, rapidinho também, a gente vai ver, gente, vocês veem que eu tô, dando uma, só um, um passando, né, porque é muita coisa, não ia dar tempo de fazer tudo, é mais pra vocês verem, tem, porque assim, como vocês são um grupo, né, bem, é, vocês veem o que que interessa, o que que vocês querem ver, aí vocês entram e tem tudo, tem as, eu deixei, é, referências, tudo mais, bom, aqui tá, TV or not TV gente, a grande discussão nessa área é assim o que é TV? ah, mas isso é TV? isso não é TV? é streaming streaming é TV? mas é um filme mas tem filme toda hora bom, é uma discussão grande inclusive foi por essa razão que se dividiu o capítulo assim tem uma coisa que o pessoal tá perguntando muito eu tô falando, gente de coisas muito novas porque especialmente nesse capítulo são assim todas as referências de 2018 pra frente praticamente muito, muito recente pra quem tá estudando televisão, filmes tem também muita referência nesse capítulo então, o que que é televisão? agora é filmes ou séries eu sou ali que fazia mais filmes a série é outro tipo de coisa hoje em dia, praticamente você quer fazer um filme você já faz uma série de oito capítulos pelo menos uma uma minissérie então você usa ratings ou algoritmos hoje em dia ratings é uma coisa complicada porque as plataformas de streaming não dão muita informação de como é que vão as coisas eles falam é o número um e você vai lançar híbrido ou você vai lançar direto isso também é um grande problema isso aí eu tô falando de lançamento de cinema tá? quando a gente lança de maneira híbrida você lança no cinema e você lança depois no streaming ou já alguns filmes você joga direto no streaming só que aí você tem algumas restrições alguns problemas pode ser com o Roma por exemplo bom é o Netflix ele criou uma coisa que ele chama Taste Clusters então eles eles conseguem agrupar todo o arquivo deles dentro dessa classificação isso foi feito em cima dos hábitos dos próprios clientes da Netflix que não é porque você já sabe que você também sabe que se você qualquer pessoa que já assistiu no streaming especialmente no streaming que já mais ainda está bem desenvolvido nossa a possibilidade de você gostar de algum filme que eles te recomendam é muito grande porque sabe todo o teu histórico do que você gostou o que você viu até o fim o que você começou a ver e parou entendeu mesma coisa no YouTube a gente também tem uma coisa assim YouTube também está crescendo o YouTube é o maior mas a gente tem também alguns outros alguns não são poucos mas ele está crescendo muito ele está substituindo também o rádio eu mesmo assisto o programa de rádio podcast eu gosto de ter a pessoa então está lá você assiste o YouTube todos as canais de televisão tem canais no YouTube eu mesmo assisto muita coisa eu assisto lá fora eu assisto no YouTube bom esse livro de 2019 é muito interessante para esse pessoal que está trabalhando nessa área e ele discute realmente toda essa a força que essa globalização e essa essa maneira de assistir as coisas de ver coisas conteúdos e audiovisuais está se espalhando por todo mundo e como ela está funcionando porque apesar de que a Netflix depois a gente vai ver mais para frente eles fazem co-produções e tudo mais a gente tem uma tendência a ficar coisa um pouco ocidentalizada meio parecida que ao mesmo tempo vai contra a ideia de você ver várias coisas diferentes bom isso eu já comentei com vocês quando mostrei o Office e o House of Cards outro dia aqui eu estou falando de outras áreas então por exemplo os reality shows que surgiram no final do século 20 e comecinho do 21 na Europa especialmente em Inglaterra e não dar o mundo o pessoal é de lá o Juan Subia Milionaire que inclusive depois tem um filme o Survivor Idols Masterchef que até hoje existe então exceto pelo Big Brother que foi inventado na Holanda todos os outros são em inglês a UK tá por que transnacional porque eles vão importar o modelo mas ele vai ser adaptado a cada país então se você assistir o Masterchef na Itália o Masterchef do Brasil claro eles têm aquela coisa que você fala ah tá é o Masterchef o esquema é o mesmo só que claro vão ser outras pessoas o apresentador vai apresentar de um jeito diferente eles vão a gente poderia até usar essa palavra localizar que seria uma maneira muito grande mas seria uma adaptação bem localizada da obra em si bom continuando telenovelas gente a Bete a Feia pelo amor de Deus a Bete a Feia nossa tem várias Bete a Feia eu contei 12 até o momento que eu tava escrevendo o Brasil também tem uma Bete a Feia a gente também fez uma Bete a Feia e eu fico muito feliz quando vejo as novelas brasileiras sendo transnacionalizadas então a gente tem exemplos disso bom sobre Audio Digital Translation eu não vou me deter aqui quase nada só vou falar pra vocês que tem tem coisas no capítulo mas nós vamos ter um dia sobre isso então nós vamos ter uma pessoa nós vamos depois ter a Elaine vai dar uma palhinha aqui pra gente então eu não vou me deter muito aqui isso coloquei hoje os códigos isso aqui eu coloquei hoje na pasta que faz parte do capítulo então nós temos os elementos verbais os elementos não verbais aqui isso aqui vai ser na parte de áudio aqui é o gráfico então você tem os diálogos o voiceover que a pessoa vai contando aqueles filmes que você ouve tem o narrador os acentos então como é que eles falam como é que eles tocam então às vezes você vai fazer uma dublagem você vai ter que colocar minha parte narrativa né aqui é o seus headlines bom eu não vou me deter muito aqui isso aqui eu já coloquei e depois tudo que é também no áudio que é o som as músicas as pausas os barulhos etc bom aqui localização também não vou falar muito disso porque a gente vai ter beat watching o John já mencionou outro dia isso é uma coisa que hoje em dia a gente já faz meio sem perceber mas realmente isso começou antes quando os canais que eram os antigos canais de cable começaram a eles mesmos e a palavra maratonar John eu acho que vem daí porque aqui no Brasil lembro lembro sabe meus filhos vou maratonar tal coisa vou maratonar tal seriado ficavam com os amigos porque passavam justo aquele fim de semana todos os capítulos do How I Met Your Mother sei lá tudo assim bom então na verdade o que a Netflix fez quando ela ela fez o primeiro seriado e lançou 10 capítulos de uma vez só ela assumiu uma coisa que já ela percebeu os piratas de Brilene falar um pouquinho não sei quanto ela vai falar mas como eu comentei com vocês isso é uma coisa que está tendo muita importância dentro da da própria marketing e você saber o que você vai fazer num estúdio numa produtora que tipo de filme que quer audiovisual você vai oferecer para o teu público eles compram hoje em dia estatísticas de pirataria então o cara fala espera um pouquinho lá no Brasil o que o pessoal mais faz desce aí pé baixo aí para ver quais são os arquivos que o pessoal mais vai olha é o que saiu da Disney é o do super herói tal é o sei lá o filme tal ah legal então o Brasil gosta desse tipo de filme ah tá então tá então isso é utilizado para programar a produção dos audiovisuais é o long tail distribution model é um conceito que é muito utilizado em aplicativos que tem muitos muitos produtos e muitos clientes então isso você vê por exemplo na Amazon você vê na Netflix você oferece muita coisa para muita gente então antigamente você falava assim não gente o pessoal gosta é de filme de Batman vamos fazer agora um monte de filme de Batman porque a maioria das pessoas gostam disso o problema é que era uma maioria mas não era todo mundo tinha pessoas que gostavam de outra coisa mas não tinha a ideia do long tail distribution model você tem muitos produtos mas você tem muitos clientes então você algum cliente vai gostar de alguma das coisas que você tem lá então por exemplo você está lá no Netflix e de repente você tem filme eu vi um filme uma vez que era um filme do Paquistão eu não sei como eu caí lá também foi aparecendo muito interessante mas claro Silvio se posso dar um exemplo central livros 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 do que? não livros long tail ah livros long tail ah sim claro por que sim por que não vou convidar ninguém não dá para convidar mais ninguém para tomar café na livricultura mas livricultura entrou muito tarde no vendas online e continua acreditando no modelo velho você vai na livraria você dá uma volta aí você acaba comprando livros mas quantos bilhões de livros tem? não sei se tem um bilhão mas não não tem então quantos livros podem ser harmonizados na livricultura 0000 0,1% e isso hoje em dia se procura livro na internet se acha algum cêbo lá Amazônia e isso é um exemplo muito bom quando tem muitíssimos produtos só dá para harmonizar uma fração numa loja física então isso eu estava dando um exemplo de filmes sim mas livros é um bom exemplo é e isso apareceu essa esse long tail distributive model só apareceu quando a gente teve isso quando a gente conseguiu então reunir uma loja como a Amazon por exemplo você tem o cara estava lucrando mas quem que vai comprar não sei caneta bom tudo bem mas o cara vende né vocês entenderam quem que só quiser saber mais sobre isso tem também referências no livro é bom fãsubs fãdubs também eu não vou entrar muito 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 nisso é porque a a Elayne vai falar um pouco dessa história mas só para vocês saberem que existe é muito forte eu tenho certeza que todos que vocês estão aqui que tem menos de 30 anos já entrou baixou todo o filme que queria meu filho eu tenho uma conta nesses streamings e eu até dei o lugar dele para o John porque meu filho não usa ele só bate filme ele não usa nada ele não usa nada ele fala ai mãe para quê eu não vejo essas coisas quando eu quero um filme eu baixo tá eu falei que está assombrando um esporte aí John você quer porque vai ter alguma coisa lá que ninguém vê né vocês com certeza devem saber exatamente o que eu estou falando eu pessoalmente quando eu quero fazer uma coisa você tem que falar com alguém da idade de vocês porque eu não sei fazer bom tem a manipulação que acontece com a censura então é muito fácil você censurar filmes que ninguém está entendendo então eu dou exemplo um pouco da China né os caras pegaram a censura até o speak do 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 ator que estava recebendo o Oscar de melhor ator quando ele fez o papel do do Fred Mercury e mais claro gente da mesma maneira que a gente fecha tudo sempre tem alguém que consegue sair então é aquela velha história né você faz um jeito no dia seguinte o pessoal já está dando um jeito de mudar bom o streaming business foi uma coisa gigante que mudou realmente eu nem preciso falar disso porque todo mundo aqui viveu isso junto com a gente aqui isso aconteceu agora o streaming apareceu realmente assim forte 10 anos atrás então tudo é novo gente tudo que vocês forem estudar na área de streaming é novo então isso é legal por um lado porque é toda uma área tem muita coisa para trabalhar com o streaming na área de adaptação muita coisa muita coisa é assim não acaba e cada canal tem cada vez mais coisas então você pode estudar várias coisas então você pode estudar legendário você pode estudar dublagem você pode estudar adaptação você pode estudar como ele foi serialização tipo de serialização muita coisa para estudar então eu coloco aqui os maiores tem o Twitch também para quem não sabe Twitch é um canal de jogos de jogos e também ele está que a Amazon comprou é muito forte também tem a Disney que também é dona de outros canais e a Apple gente que quando a gente começou eu li o livro em 2018 e mandou as coisas e tudo a gente começou a escrever a Apple tinha que agradar eu li não tinha nada a Apple para falar quando fomos entregar o livro ano passado eu quase desmaio fui entrar de novo para secar as coisas da Apple e a Apple tinha explodido depois então tem muita coisa lá muita coisa boa bem interessante o trabalho que eles estão fazendo lá bom eu coloquei aqui um exemplo de coisas que eles adaptaram então eles adaptaram talk shows eles adaptaram real life audios então assim sabe tipo chamadas de 9-1-1 caixa preta de avião sabe muito louco mas histórias vindas de vários lugares graphic novels web-based comics magazine content então sabe coisas que saíam como eu comentei com vocês já isso antes podcast eles pegaram podcast transformaram em seriados em filmes bom isso aqui eu já falei com vocês do House of Cards não vou falar de novo é o let me before and after o que que é isso ah tá eles falam o que que é por que que é bom esse tipo de de modelo do streaming que que deixa o autor fazer uma história mais longa ela consegue então eles falam que lembra uma coisa novelística é uma coisa são geralmente os episódios são mais longos então você encontra episódios é o do eu não quem tá vendo é o Ricardo que eu não gosto mas do Nesto Alvarez o João viu tem uma hora e meia o Ricardo tá reclamando tem um capítulo de uma hora e meia cada um então assim tem uns que são longos outros são menores tem coisas menores de meia hora e o antigo formato quando eu fiz o meu curso de roteiro né eu se elei eram 23 episódios de 26 minutos cada um porque tinha a história dos das propagandas bom gente dá uma olhada no Bridgerton Bridgerton um um trabalho da assim ele utiliza o que a gente fala color conscious chamado color blind mas a pessoa não gosta do color conscious então colocar misturar as pessoas eles também usaram no Great que é da história da Caterina The Great a história de Bridgerton são vários livros tá e dá uma olhada gente isso são as capas dos livros antes tá olha como já apareceu a capa da da quando ele foi republicado né já saiu com a carinha do pessoal do Bridgerton você tem o Açã Lupan que a ai meu Deus que o John inclusive falou na falou sobre o muito legal John gostei desse conceito que você colocou de de adaptação sombra né que você falou né adaptação sombra shadow muito legal a ideia e o John falou você quer falar um pouquinho ou só explicar o que é esse conceito que eu acho que é legal não sei sim estou começando a trabalhar nisso a série Lupin baseado aqui ó baseado na série do Cambriolê Gentleman Gentleman Detector Gentleman não Gentleman Robber Ladrão Gentleman usa termo em francês Ladrão Cavalheiro sim no começo do século XX e os contos e os romances eram muito muito divulgados muito famosos na França um tipo de Sherlock Holmes teve o sucesso que Sherlock Holmes teve não no Reino Unido e na adaptação chama A Lombra da Cine na sombra aí tem certas diferenças aí é tudo contemporâneo ou a personagem central não é um gentleman branco da alta classe da sociedade mas um negro ou uma si que é famosa em Hollywood hoje em dia que teve toda uma história que o pai dele foi acusado de roubar um colar que pertencia a Marie Antoinette e Arsene Lupin e Arsene o novo Arsene o negro rouba várias coisas inclusive esse colar que pertencia a Marie Antoinette e a ideia claro que ele sendo negro filho de um motorista de um ricaço aí traz outros elementos e claro a França as colônias na França França como poder colonial a vida da subclasse negra na França então o que eu estou tentando fazer esse conceito de sombra como é que funciona na tradução sombra é uma imagem bastante utilizada na literatura na crítica em geral o lado escuro tipo doppelgangle dobro no submundo mas acho que tem outros elementos também na sombra se sempre tem uma sombra e é impossível se livrar da sombra mas dependendo do tempo dependendo do dia e mais claro mais óbvio mais curto mais longo mas nunca vai sumir então isso é o conceito que eu estou trabalhando então o novo assim o negro ele fica grande fã dos livros de mais de 100 anos atrás de Maurice Leblon do assim lupin gentleman com briolet e ele tenta imitar alguns dos crimes então deve ter gente alguns entre vocês que assistiram a série Lupin que é fácil para ver então interessante como Lupin e várias outras séries em línguas estrangeiras tiveram sucesso nos Estados Unidos sim é isso que a gente ia falar agora porque Casa de Papel né também o Squid Game que foi do ano passado né que o João assistiu com a filha dele eu não tenho coragem de assistir aquele negócio Deus me livre nossa o Ricardo assistiu não consigo assistir coisa assim bom gente a África a África produzindo coisa para morro nós temos no Hollywood também nós temos uma coisa muito que está sendo muito estudada também uma área muito estudada também é diáspora então é chamado de diáspora e eu achei interessante que outro dia a professora Alisa falou essa palavra quando ela se respirou ao pessoal que estava aqui então é interessante que a gente pode também poderia até dizer de uma certa maneira que a gente também poderia ter uma coisa de diáspora por exemplo quando a gente tem o pessoal os japoneses que lêem os mangás e ficaram aqui ou o pessoal que volta para alguma coisa da África mas lá na Europa e nos Estados Unidos é bem mais marcado então começou por exemplo com gente vendendo DVD vendendo na verdade eles começaram vendendo fita cassete de filmes dos seus países eles vendiam isso lá no país que eles estavam morando depois DVD aí claro apareceu o YouTube o pessoal começou a colocar no YouTube e uma dessas pessoas que eu disse em outro que ele é da Inglaterra e fundou o que eles chamam hoje em dia da Netflix da África e começou assim com o YouTube e não sei o que lá e ficou uma coisa gigante e hoje em dia eles tem um estúdio em Lagos ele foi lá ele mora lá na Nigéria e ficou foi vendido para o canal Please tem outros lugares também lá então olha o tipo de filmes eles fazem biopics que a gente chama desculpa biopics então Sharon Stone oh droga na hora que eu vi eu tenho que mostrar Sharon Stone Sharon Stone e a Buja a Buja Connection e são umas coisas bem interessantes eu vi uns pedaços assim bem legais é bom passando agora indo para o final é social media screens é gente YouTube né YouTube é uma coisa YouTube você é uma é um aplicativo que já existe há algum tempo nós voltamos com ele foi comprado pelo Google em 2006 ele começou final de 2004 2005 então a gente já tem muito tempo lá já tem gente passando vergonha ela fez tempo também é o interessante é que foi um momento que o o o espectador saiu do seu papel de ficar só assistindo aquelas coisas e começou a fazer coisas então as pessoas começaram a colocar a partir do momento que eles podiam fazer o upload começaram a fazer o upload então arquivos que eles tinham em suas casas começaram a fazer upload de vídeos que eventualmente tinham feito é né quando eu falo arquivos seriam arquivos de coisas de televisão então por exemplo gente que a gente colocou falei pra vocês né que tem um canal que eu sinto o pessoal coloca tipo afamilhadas umas coisas assim que eu gosto e eles tem uns arquivos gigantes vão colocando então você tem isso e claro a partir do momento que você começa a ter isso as pessoas começam ter muito material pra criar né você vai ter tendo mais coisas vai ter tendo mais coisas então aí você vai tendo você começa a ter mashup os mashups são umas coisas incríveis vou mostrar um pouquinho agora no final se der tempo se der tempo se não vocês entram lá vocês já devem ter visto vários eu dou alguns exemplos de takes para que vocês tenham uma olhada hoje em dia é é uma força absurda eu acho que qualquer um aqui sabe o poder do youtube a gente viu o que aconteceu na política não só aqui mas na Europa nos Estados Unidos a força que isso tem e as pessoas tanto que eles têm né o creator creator support teams você fica com a parte que você ganha grande parte do que você ganha e você também se expõe você consegue monetizar os teus vídeos não é nos casos tá gente não é nessa coisa mas sim se a gente tivesse um canal se tivesse sei lá cem mil assinantes alguma coisa assim a gente poderia ter vamos ver se eu consigo passar no final eu adoro aliás eu passei para a Marcela John de Dicky Blood Hamlet não sei se ela se ela queria se distrair porque é muito bonitinho é uma menina na verdade da Marcela da filha do John é um pouquinho mais velha talvez uns dois anos talvez e é muito comum lá nos Estados Unidos na Europa também as crianças fazerem fazer tipo né fazer coisas com livros a gente também faz eu acho que também eu encontrei coisas feitas aqui no Brasil mais ou menos então você encontra muitas coisas no YouTube de peças feitas por alunos coisas nesse caso dessa menina é muito engraçado porque ela tem o tem um sock sphere que é um bonequinho de meia que ela tem eu mostro alguns mashups bem interessante pra vocês verem teoria de mashups habitual muito trabalhada pelo Bischel eu gosto muito da teoria de mashups estou trabalhando um pouco com esse conceito do animalismo junto com o carnaval vamos ver o que dá e voltando ao assunto do blog que eu mostrei pra vocês no começo o primeiro vlog que apareceu foi esse 2006 então vocês veem que é bem no começo do YouTube apareceu essa menina aí falando primeiro estranho ela fala meio assim aí depois aparece que ela está presa que ela está sequestrada entendeu mas o que aconteceu aí todo mundo assim ninguém entendeu o primeiro ninguém sabia que era um vlog ninguém sabia que era uma história isso e ela fez claro isso que é vlog porque nesse sistema que você fala ai gente nossa eu estou aqui trancada olha tentem me ajudar se vocês conseguem me ligar para um assim o negócio aí foi depois descobriram que não que a menina não era sequestrada que era uma pessoa uma atriz que tinha sido contratada que tinha um roteiro que a pessoa estava seguindo era uma história foi uma coisa isso foi toda uma história né assim bem bem forte e foi feito isso apareceu na Inglaterra e logo depois apareceu uma 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 outra um tipo um spin-off da do LG 15 e e eles começaram a ter perceber que eles poderiam monetizar isso então já depois fazem episódios então o pessoal vai ver um filme e aí lotava porque claro tem os seguidores então o pessoal vai lá ver os atores que estão lá fingindo o filme na verdade estão vendo bom aliás eu não contei para vocês mas quando eu mostrei aqui o blog da Lizzie Bennet ela tem uma cena com a Lidia que a Lidia vocês vão ver se vocês lerem um pedacinho quem se interessa mais tem material as irmãs tem outras e ela também a Lizzie elas tem outras mídias que elas usam como todos nós então elas tem no caso um Pint Interest a outra tem que eram coisas mais antigas que faz 10 anos também né e aí elas também vão falando por lá a Lidia também tem um vlog o que acontece a Lidia em vez de se envolver com o cara a história da Lidia amorosa que é problemática é porque o cara ameaça ela que vai soltar um vídeo íntimo deles transando e assim foi um assim inclusive as coisas que você lê foi uma ue na internet o cara falava não eu vou soltar vou soltar o vídeo vou soltar o vídeo vocês viram como é parece ser uma menina que tá falando né normal fazendo um vídeo e ficou uma coisa enquanto realmente tava passando o Lizzie Bennes que não lembro a frequência não sei se era uma vez por um não sei se era um por dia é o tantos por semana eu esqueci agora a frequência mas foi passado num tempo assim que era como se fosse uma série mesmo e as pessoas iam se lendo e aí ela deu o que eu queria mostrar que olha deu apareceu um derivado que seria pode ser chamado uma transmídia que é The Secret Diary of Lizzie Bennes então a pessoa que gostou ela pode depois ler o diário secreto dela Twitter Adaptations eu tô acabando aqui que a gente vai fazer depois do nosso intervalo nós temos o muito famoso que é Such Tweet Sorrow adoro esse nome e a história do Romeo e Julieta no Twitter então era muito legal porque ficava Julieta então é muito legal né aí ele entra e o Romeo também tava sabe jogando videogame aparecia como Romeo dash M.O. e tudo dentro também durante um tempo definido tudo dentro de uma coisa né do roteiro e as pessoas seguindo e né foi muito legal ó falando assim tô falando aqui que ele tava no Xbox né por exemplo é bom é nós temos o Snapchat que eu já mostrei pra vocês não vou falar mais uma das coisas do Snapchat realmente é que as coisas são sempre filmadas assim inclusive as pessoas tem que fazer um tipo de roteiro diferente porque você só você não pode né são todos verticais então você não não pode ter muito ator né tem que ser uma distância e agora aqui pra finalizar eu coloquei the new players que são o TikTok e o Quai é o Quai eu descobri também quando eu fui fazer a revisão do livro porque não sabia do Quai sabia no TikTok o que tinha acontecido no TikTok bom no TikTok a gente tem além da gente ter os Book Talks que por exemplo são usados também por produtoras e pra saber por onde vai como está o gosto das pessoas então eles vão lá e falam o que o pessoal aqui tá gostando o que eles querem ver eu quero ver uma adaptação desse livro desse livro e mostra os livros então eles também usam isso e nós temos aconteceu na pandemia o primeiro foi o Ratatouille quem aqui usa TikTok coloca aí fala aqui no chat quem conhece TikTok conhece não vai usa não adianta conhecer porque conhece porque não conhece quem usa TikTok e quem usa Quai eu quero saber vocês conhecem o Quai também e esse Ratatouille começou também foi uma coisa colaborativa acho muito legal essas coisas colaborativas acho incrível isso assim do nada os caras começam a pessoa coloca foi na pandemia acabou eles acabaram se reunindo juntaram várias pessoas de Broadway que estavam na pandemia ninguém tava fazendo nada aí a pessoa juntou começou a fazer fizeram uma coisa pra ajudar as pessoas da área da Broadway que estavam sem trabalho paradas porque né por causa da pandemia o dinheiro foi pra elas recolher acho que conseguiram dois bilhões de dólares milhões de dólares uma coisa assim depois disso apareceu o Bridgerton The Unofficial Bridgerton Musical elas ganharam o Grammy ano passado eu fiquei toda feliz nossa escrevi até que eu ganhei o Grammy no livro esse detalhe porque já tava pronto então eu sou de ter uma nota aí muito chateada descubro que agora no ano passado que agora a gente tem que olhar o livro de novo ah elas foram a Netflix virou e falou ó minha filha para para porque elas estavam vendendo show com esse Inafficial Bridgerton Musical já tava indo pra Inglaterra já tinha feito um show o pessoal furou o balão delas ah não vocês podem fazer isso então lembrando da conversa que a gente teve sobre copyrights tá então essas apesar de eu parar por isso aqui outra coisa do TikTok que a gente encontra são novelinhas eu coloquei aqui o que a gente tem no Brasil gente pega essas novelinhas coreanas a maioria são coreanas e não só dubla como tratou tá e o Quai o Quai que apareceu por última hora e já tá causando porque eles já tem cinco eu saiba cinco produtoras que tão fazendo novelinhas pro Quai são episódios curtinhos de um minuto dois minutos quem conhece a Markelly aqui gente Markelly é a deusa das telenovelinhas do TikTok e do Quai eu adoro a Markelly é muito engraçada ela é uma figura pelão assim zoião nós temos o Telequai que é onde estão essas novelinhas e tem uma olhada numa que chama Todo Vapor e inclusive já é tá num produto não numa história de transmídia porque eles fizeram o livro e aí tem o audiobook aí eles agora já fizeram uma série e venderam a Amazon tá ah lá minhas filhas assistem sim gente é muito divertido bom eu acho que é isso pronto deixa eu acabar aqui ai nossa acabei na hora certinho dois minutos atrasado eu acho que Obrigado.